Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo das decisões Naruto. Escolhas difíceis para se fazer no universo de Naruto. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Ter uma Keke Genkai poderosa é o sonho de qualquer ninja, né? Mas e aí? Qual desses dois poderosos estilos você gostaria de ter se pudesse escolher? O estilo tempestade é uma Keke Genkai que produz um poder extremamente forte, que é como se fosse um raio laser de luz, que alguns ninjas como o Darui e o Grande Madara possuem. E o estilo explosão é uma Keke Genkai que permite fazer chakra explosivo. E tem alguns usuários como o Deidara que coloca chakra na argila para explodir, ou o Gari que explode os inimigos que ele apenas rela com a mão. Resumindo, são dois poderes bem apelões e podem causar muitos estragos nos inimigos. Mas, entre essas escolhas, eu com certeza vou de estilo explosão. Afinal, sou fã do Deidara e eu acho muito útil esse poder. E eu ia tentar desenvolver algum estilo diferenciado na mesma linha que o Deidara. Colocar chakra em alguma coisa ou objeto e tentar acertar o inimigo com isso. Acho que seria interessante, por exemplo, aprender o ninjutsu de dar vida a desenhos do Sai e colocar meu estilo explosão nos desenhos. Seria uma boa, hein? Então, partir explodir tudo no mundo ninja, porque a arte é uma explosão. Já pensou ter uma habilidade apelona dessas de um Otsutsuki? Pensa em umas habilidades roubadonas. São as desses personagens. E aí, você queria ter a habilidade especial do Momoshiki ou do Urashiki? Com a habilidade do Momoshiki, você pode absorver qualquer tipo de ninjutsu usado em você com uma mão e você pode depois soltá-los de volta a qualquer momento com a outra mão. Ou seja, é bom tanto para se proteger de um jutsu inimigo absorvendo ele, quanto para atacar de volta depois. E com a habilidade do Urashiki, você tem que acertar o inimigo com sua vara de pescar e assim você pode roubar o chakra do inimigo. E depois, você pode uma vez, a qualquer momento, usar qualquer jutsu do dono do chakra. São duas habilidades bem apelonas. Mas, eu prefiro escolher a habilidade do Urashiki. Eu poderia simplesmente sair pescando vários ninjas fortes por aí e ficar guardando o chakra deles. Eu ia ser o rei do chakra ou o rei pescador, porque eu ia pegar chakra de todo mundo. Aí, na hora da luta, eu poderia usar mil jutsus diferentes. Com o poder do Momoshiki, até dá para guardar jutsus também. Mas alguém tem que ter te atacado antes com o jutsu. Já o Urashiki pode roubar o jutsu do inimigo sem nem ter lutado com ele direito. Então, eu acho bem mais vantajoso o poder do Urashiki. Então, partiu pescar chakra e jutsus por aí. Essa é muita sacanagem, hein? E imagina só, você ser extremamente poderoso, ganhar toda a força e poderes dos ninjas mais fortes do mundo ninja, mas ter como fraqueza alguma das coisas mais fracas e tontas do anime. Bom, pensando em poder, qualquer um dos dois eu já estaria muito feliz. Ou eu teria o poder da ressurreição de Ashura, de Nchuriki de Nove Caldas e ser do clã Uzumaki, ou teria o poder de ser ressurreição de Indra, ser do clã Uchiha, ter Mangeku Sharingan e Suzano. Resumindo, os dois iam me dar poderes incríveis. Então, tomei minha decisão pensando basicamente na fraqueza. Qualquer uma dessas duas fraquezas ia ser bem complicado. Um, se te acertarem no bumbum, você já era. E o outro, se você ver uma pessoa usando sexo no jutsu, você já era também. Pensando em tudo, com certeza prefiro ter os poderes do Naruto e ter como fraqueza o golpe Mil Anos de Dor de Konoha. Simplesmente porque eu posso ficar bem esperto e sair correndo de qualquer um que venha por trás de mim tentando me acertar esse golpe. Agora o sexo no jutsu é muito mais complicado. Imagina se o inimigo usa esse jutsu contra mim durante a luta inteira. Ou seja, eu ia ter de lutar de olhos fechados. Não ia dar pra usar nem meu Sharingan. Pra mim, ficaria muito difícil isso. Então, partiu ter os poderes do Naruto e ter como fraqueza o golpe mais tonto do anime. Mil Anos de Dor de Konoha. Salve, galera! Se chegou até aqui, já vem mais rápido que o Naruto usando o sexo no jutsu pra dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, hein? E bora continuar! Uau, essa é legal, hein? Adoro invocações de Naruto. Conta pra mim, se você puder escolher. Ia preferir invocar macacos como o Rei Macaco Ema ou o Pequeno Enra ou invocar águias como a do Sasuke e corvos como do Itachi? Primeiro queria dizer que juntei as invocações do Sasuke e do Itachi em uma opção pra ficar mais equilibrado com a dos macacos. Então, bora lá pra escolha. Invocar macacos são muito úteis para combate, pois são muito fortes e resistentes. Com certeza poderiam dar grande apoio como ajudante nas lutas. Fora o fato do Rei Macaco poder se transformar em um bastão adamantino super resistente. Enquanto isso, invocar pássaros é muito útil também. Pássaros grandes como águias seriam ideal para transportes rápidos e ataques aéreos. Em invocar corvos seria muito útil para atacar os inimigos com um grande número de animais, o que iria diminuir seu campo de visão e dificultar seus ataques. Assim como são ótimos para mandar ver num genjutsu, né? Ou seja, os dois são muito bons, mas eu escolheria invocar os macacos. Acho que seria muito útil ter um fiel e forte ajudante para lutar ao meu lado. E aquele bastão adamantino não tá pra brincadeira não. Daria pra usá-lo em várias lutas, já que é resistente demais e ainda aumenta de tamanho. Muito bom. Então, partiu invocar macacos no estilo Sarutobi. Nossa, existem uns poderes super incríveis no universo de Naruto que não são dados muita atenção, né? Olha só que demais. O segundo Tsuchikage Emu pode ficar invisível e o terceiro Tsuchikage Onoki pode voar. Já pensou ter qualquer um desses poderes? Tanto na vida real quanto no mundo ninja, seria sensacional ter um poder decidível, né? Mas e você? O que você prefere? Voar ou ficar invisível? Olha, no mundo real com certeza eu escolheria voar. Imagina sair voando por aí e economizar muito tempo em tudo. Fora que deve ser incrível voar, né? Mas eu estou falando do mundo ninja, onde, claro, voar também seria muito útil para chegar mais rápido em alguns lugares e até para ataques à distância. Imagina, você pode ficar soltando o poder lá dos céus e não vão conseguir nem te acertar. Mas, pensando como um ninja, prefiro ficar invisível, já que isso seria muito mais útil para assassinatos, para missões de espião e até, no meio de uma luta, você pode ficar invisível e bater tranquilamente no inimigo. Ou seja, para o mundo ninja, ser invisível seria quase que uma trapaça. Esse poder é bom demais. Então, partiu ficar invisível. Nossa, já pensou que incrível passar as férias com os personagens de Naruto? Seria legal demais, né? E aí, passar as férias na praia com a galera, Kakashi, Gai, Rokili e Naruto, ou passar as férias na neve com a família Uzumaki toda? Bom, nas duas opções o Narutin está incluso, né? Então, de qualquer jeito, com certeza vou me divertir muito. Eu acho que passar as férias na neve com a família Uzumaki seria muito divertido. E com certeza montaríamos bonecos de neve, faríamos guerrinhas de neve e muito mais. Mas, eu escolho ir para a praia com a galera. Imagina a bagunça que não seria passar as férias com Kakashi, Li, Gai e Naruto. Ia ser divertido demais. Fora que eu prefiro mais praia e calor do que frio e neve. Então, essa é a minha escolha. Partiu praia com a galera de Naruto. E aí, pessoal, gostaram das minhas escolhas? O que vocês escolheram? Contem pra mim nos comentários. Suas escolhas e por que escolheu. Ah, e não precisa concordar comigo e escolher a mesma coisa que eu, viu? Quero saber a opinião pessoal de cada um. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este. E até a próxima!